Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre o fio da roçadeira, mas hoje eu vou falar pra vocês sobre a durabilidade. Muitas pessoas não sabem quanto comprar, quanto tempo vai durar, então eu vou falar um pouquinho disso pra vocês, tá bom? Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir neste vídeo. Bom gente, já falei em outro vídeo pra vocês aqui sobre o fiozinho de nylon. Já falei sobre medidas, onde ele serve, se serve em todas as roçadeiras, então se tiverem dúvida, acessem o vídeo aqui, vou deixar o link aqui pra vocês, que eu tô falando tudo lá bem completinho também pra vocês, tá bom? Até valores, tudo tem lá no vídeo. Bom, mas aí algumas pessoas têm dúvidas, quanto tempo dura o fiozinho de nylon? Eu compro um rolinho só, eu compro dois rolinhos, o que eu faço? Bom, vamos lá, primeira coisa, já vem um pouquinho de fio de nylon na roçadeira de vocês quando vocês comprarem, muito pouco, às vezes não dá pra cortar quase nada, só vem mesmo de amostra ali. Depois, vocês têm que ter certeza qual o tamanho do fio que cabe na roçadeira de vocês. Então, pra comprar, leva aquele copinho onde passa o furinho ali da roçadeira, pra gente ver qual o tamanho do fio, essa espessura aqui que vai passar lá, que às vezes compra um muito grosso e não passa, tá? Então, leva de amostra pra começar. Depois, esse fiozinho não vai inteiro dentro da roçadeira. Esse daqui, por exemplo, ele tem 10 metros, tá? Aqui ó, vocês podem ver, ele vem 10 metros. Qualquer uma dessas medidas, todas elas são 10 metros. Existem outras marcas que vem metragem diferente, você pode comprar até um rolo enorme, assim, que vem 50, 100 metros. Mas, geralmente, a gente compra esse daqui. É, 10 metros de fio, quanto tempo dura? Tudo vai depender do que tem no seu jardim. Então, vamos supor, você tem um gramado lindo, super bem cuidado, não tem nenhum tipo de mato. E aí, gente, esse fiozinho vai fazer milagre, ele vai cortar por muito tempo, vocês vão nem precisar ficar trocando esse fiozinho. É, vão cortar várias vezes, várias vezes com o mesmo fio. Depois, eu tenho um jardim onde tem muita praga. E aí, tem praga de todos os tamanhos. Praguinha com caule mais grosso, às vezes mais fino, vai durar menos. Porque o fiozinho, se ele for muito fino, assim que ele bater ali naquela praga que tem um caule um pouco mais grosso, vai quebrar e aí a gente tem que puxar mais um pedacinho de fio. E aí, gente, assim por diante. Então, não tem como eu dizer pra vocês que esse fio vai durar no prazo de um mês, dois meses, não. Tudo vai depender do cuidado que você vai ter ali pra cortar ou até mesmo do material que tem ali pra cortar. Às vezes, você vai cortar num lugar que é a beiradinha de uma pedra, né, beirada da calçada, alguma coisa assim. Sempre que o fio bater ali no meio fio, bater na pedra, bater em qualquer parte um pouco mais dura, ele vai quebrar e você vai ter que trocar. Então, é isso que vai definir o tempo que você vai gastar pra ficar comprando mais desse rolinho, tá? Apesar dele ser barato, R$9, R$10 aí, não adianta eu falar comprem dois, comprem três, porque depende do tamanho do quintal, depende do que tem dentro do quintal, pra definir aí quanto tempo dura esse fiozinho aqui, tá bom? Outra coisa, vocês que eu falei, né, que vocês não colocam esse fiozinho inteiro dentro do rolo, então colocou, enrolou tudo lá, corta e guarda esse fiozinho, esse rolinho aqui e quando precisar, vocês vão colocar de novo. Então, ele não vai inteiro, não vão uns 10 metros dentro da roçadeira, tá bom? Bom, gente, espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês, apesar de ser uma coisa um pouco vaga mesmo, que depende de muitas informações pra gente saber quanto tempo vai durar esse rolinho aqui, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!